Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci Ai gente, eu voltei, eu voltei Gente, eu voltei Gente, eu sinceramente Eu não imaginava que A língua portuguesa de Belo Horizonte Era essa Eu postei anteriormente um vídeo falando sobre as gírias de BH E eu voltei com gírias de BH A galera pediu muito Então está de volta Gírias de BH Nossa, eu estou com medo na máscara Enfim, gente, usem máscara Gente, eu voltei com as gírias de BH Eu não imaginava que as gírias de BH fossem uma coisa BH tem o próprio idioma Vocês não estão entendendo Quem não assistiu, assiste a passar aqui um card com o vídeo anterior E eu trouxe a parte 2 do vídeo das gírias de BH Porque a galera pediu muito Então a galera está querendo conhecer o pessoal de São Paulo O pessoal do Rio Todo mundo comentou que BH é diferenciada nas gírias E eu trouxe então parte 2 Gírias de BH Para você que não é inscrito no canal Se inscreve Porque vai começar agora Gírias de BH Solta a vinheta, moleque Vem, Deus! DJ! Então galera, é o seguinte Vamos começar então com as gírias que faltaram Por exemplo, lombrado O que é lombrado? Lombrado em vários momentos Por exemplo, lombrado pode ser uma situação Ou pode ser uma pessoa também Lombrado é, por exemplo O cara vira e fala Lombrado, Zé Lombrado, lombrado, lombrado Que isso, Zé? Que isso? Lombrado, Zé? Lombrado Giro, giro Lombrado o que é, Zé? O que aconteceu lá? Giro, giro Lombrado, lombrado, lombrado Então galera, por exemplo Esse cara veio de uma situação Onde alguma coisa estava ruim pra ele Chegou algum bandite Ou ele é bandido mesmo, né? Que a polícia chegou alguma coisa assim E a situação estava lombrada Próxima gíria A próxima gíria é o seguinte Pichado Pichado é parecido com lombrado Que existem pessoas lombradas E pessoas pichadas Por exemplo Como que seria um cara pichado Por exemplo O que é isso, Zé? Por que você está vestido assim? Por que você se mexe assim? Sou pichado, né, Zé? Ué? Sou pichado, aí Você é doido Sou pichado, aí Qual é, Zé? Chega aí Aí Traz 2 de 30 lá pra nós Faz o corre Próxima gíria é o seguinte Malou Maladeza Malar É tipo quando uma coisa está boa É top É Ficou foda É tipo isso, entendeu? E vai depois explicar pra vocês Por exemplo Como seria a reação É tipo assim, ó Qual é, Zé? E aí, suave? Aí, vai Vai descer no baile? Vai descer no baile hoje? Ah, só não Demorou, demorou Aí É, não, mano Tô perguntando porque eu tava meio na dúvida aqui Tipo, que roupa colocar, entendeu? É Cinha de bermuda Cinha de calça e tal Tô ligado O que você vai mexer aí, mano? Dá ideia? Não, beleza Tão demorou, hein? É mesmo? Ó, aí sim Vai malar, mano Vai malar Então manda foto Manda foto aí Deixa eu ver como é que ficou Manda foto Nu, Zé Isso é malou Na moral Nu Vai malar Vai malar Na moral Próxima gira Viaja de mim não, Zé Já falei que no outro vídeo que Zé Tem todas as giras que termina com Zé Né? Malu, Zé Viaja de mim não, Zé Qual é, Zé? Chega aí, Zé Então tudo tem zero final Próxima gira é Viaja de mim não, Zé É tipo Vai ser Pra você dar pra dar uma dica rapidinho pra vocês, ó É quando uma pessoa Pode ser usada Ela pode ser usada quando uma pessoa Fica putácia com a outra Por exemplo Você vai assim no baile Na moral Aí Zé Não viaja de mim não Vou roubar a cena, meu irmão Mentira E pra fechar E pra fechar Daquele naipão Vou trazer daquele naipão Que gira é essa? O que essa gira quer dizer? Daquele naipão É quando o cara pergunta pro outro assim Fala, mano Fala, mano Diga aqui, eu ligo pro cara Fala, mano Então, velado, qual é? Vai colar com o caso hoje Vai ter resenha, mano Pô, então Vou descer Então fechou aí Pode colar aqui no bar As meninas vai vir e tal Quem vai vir com você? Fala aí Aí Vai, eu, Nandinho, pé, todo Fala Segurou? Não vou chegar como? Daquele naipão Aí, mano Vamos chegar daquele naipão Entendeu? Garrafo de uísque Daquele naipão, mano Vamos chegar daquele naipão Já fala com as meninas Que nós estamos encostando Vamos chegar Daquele naipão, mano Ninguém explica Daquele naipão Galera, então aqui foram Mais uma gírias de BH Se você gostou desse vídeo Já se inscreve aí Deixa um comentário aqui embaixo Qual a sua cidade Qual a gíria da sua cidade Você quer Se faltou alguma gíria Coloca aqui nos comentários Que eu vou gravar a parte 3 Imagino que não Acho que eu falei tudo, né? Mas se ficou faltando alguma Coloca aqui embaixo Coloca Mande lá no meu Instagram Que está aparecendo aqui Qual a sua cidade Quais as gírias Você quer Que eu grave Que eu vou gravar Se esse vídeo Bater uma meta De mil likes Se esse vídeo bater Mil likes É pouco, hein? Se bater mil likes Eu vou trazer uma parte 3 De gírias inéditas Gírias novinhas Gírias de BH Então se inscreve no canal Ativa o sininho Deixe um comentário E até o próximo vídeo É nóis E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo